O que é o Ultrabist? Foi bastante interessante a presença dela, eles mostram bastante o poder e a velocidade desse Pokémon, mas eu já não esperava grande coisa por conta do histórico das Ultrabists no anime, né? Dessa vez ela não fez um papel tão cômico, é possível ver a presença dela, todo esse poder e a velocidade dela fica muito implícito durante o anime, então isso foi legal nesse episódio. Mas do resto é um episódio fraco, eu não achei grande coisa. De qualquer forma, deixa sua nota no izinho que tá aparecendo aqui do lado e também seus comentários aí embaixo e bora lá pra mais uma review da semana. O episódio começa com um Ultra Wormhole se abrindo no céu, assim, e aí de lá sai uma Feromosa e ela sai correndo em direção à casa do Hala. O Hala está meio que forjando aqueles Zerings dele, né, que ele constrói e tal, e aí a Feromosa chega lá, ele meio que detecta a presença de alguém que está se aproximando, usa o Hariyama e aí assim que ele joga o Hariyama pra batalha, a Feromosa aparece e os dois começam a tretar ali. Só que o Hariyama não é páreo pra ela e a Feromosa acaba entrando na casa do Hala e pega o Zecristal, do tipo lutador correspondente ao Hala, né? E ele fica meio que, tipo assim, sem entender o que tá acontecendo, ele fica meio preocupado. Ao mesmo tempo, os Ultra Guardians são alertados, já é tarde da noite, e eles vão até onde está a Feromosa. Eles não conseguem fazer nada, porque eles chegam lá e ela já sai correndo. E aí, tipo assim, eles só conseguiram uma foto toda borrada, só que eles acabam enviando pra Luzamine, pra professora Burnett, pra ver o que eles podem fazer e identificar a respeito desse Pokémon. Bom, a noite passou, eles vão pra aula mortos de sono, porque eles tiveram que lidar com essa situação dessa Ultra Beast no meio da noite. E aí, do nada, o sinal já é alertado dos Ultra Guardians novamente, eles vão até o subsolo ali da escola, onde tá o esconderijo dos Ultra Guardians, e lá a Luzamine acaba explicando um pouco mais sobre essa Ultra Beast. Aí eles, de fato, dão nome pra Ultra Beast, né? Chamam ela de Feromosa. Eles acabam passando pro Rotondex, e fica agora na responsabilidade dos Ultra Guardians de capturar essa Ultra Beast e enviar ela de volta para o seu plano original. E eles, né, vão. Então eles pegam suas montarias e começam a vasculhar a ilha de Melemele, porque eles também estão preocupados e querem resolver isso o mais rápido possível, até porque eles também estão morrendo de sono, coitados. Bom, nisso, a Feromosa, ela está por toda a Melemele, pegando Z-Crystals. Ela meio que gostou da energia dos Z-Crystals, né? Então é por isso que ela está correndo por aí igual uma doida e pegando todo o Z-Crystal que ela vê pela frente. Nisso, ela acaba chegando até a Jessie, o James e o Meow, lá no esconderijo secreto da equipe Rocket no meio da floresta. E ela acaba pegando o Z-Crystals do James, né, que ele estava pulindo ali. O Meow, por outro lado, ele amou a Feromosa, ele se apaixonou por ela, foi paixão à primeira vista. Ele começa a acompanhar essa Ultra Beast, e ele também acaba ajudando ela a roubar o Z-Crystals. Então ele meio que sugere que ele seja o ajudante dela, né? Ela meio que gosta da ideia. E ele acaba avistando os pirralhos, né, o Ash e os amigos dele. E ele identifica que o Ash tem várias Z-Crystals, né, os amigos dele também. E aí ele fala pra Feromosa, olha, espera aqui que eu vou arrumar muitas Z-Crystals pra você. E aí ele chama, né, alerta com a moeda que ele possui na testa, acaba alertando o Ash. Eles acabam descendo, perguntando o que ele está tramando, né? E aí a Feromosa aparece e rouba alguns Z-Crystals do Ash e dos seus amigos. Eles ficam pé da vida, tentam batalhar, fazer alguma coisa, mas não dá certo. E eles acabam indo embora, né, o Miao e a Feromosa. E aí o Ash entra em contato novamente com a Luzamine, explica que eles não conseguiram chegar na Feromosa, porque ela é muito, mas muito rápida. E aí a Luzamine acaba sugerindo que o Faba mostre uma invenção que ele criou ali pra prender a Feromosa. Isso foi bem armadilha de cartoon, tá ligado? Tipo o Coyote fazendo pro Papaléguas. E aí, basicamente, é uma plataforma onde eles vão colocar algumas iscas ali, Z-Crystals no caso. E se eles abrirem o registro, vai sair uma gosma que é grudenta e vai fazer a Feromosa ficar grudada nessa gosma. E eles tentam usar essa ferramenta pra tentar capturar a Feromosa. Só que meio que não dá certo, porque o Miao identifica que aquilo é uma gosma nojenta e é perigosa. E ele acaba caindo na gosma pela Feromosa. A Feromosa pula em cima dele, pula na plataforma, pega as Z-Crystals que o Ash e os outros deixaram ali. E aí a Feromosa rouba todas as Z-Crystals. É complicado. E eles estão, tipo assim, numa situação que não tem o que fazer. Só que, lembra que eu falei que a Feromosa foi lá onde a Jess e o James estavam e ela roubou as Z-Crystals? Não só isso, como ela deixou o Bewer P da vida. Pois é, a equipe Rocket meio que tava querendo roubar as Z-Crystals que o Ash tava colocando ali na armadilha. Só que eles meio que não conseguiram, até porque a Feromosa apareceu antes mesmo que eles tentassem alguma coisa. Só que o Bewer tá nervoso porque a Feromosa meio que destruiu o lugar ali, roubou as Z-Crystals, né? Então ele tá muito nervoso, muito furioso com ela, com a bagunça que ela tá aprontando. E ele chega ali e começa a descer a Senhora Surra na Feromosa. Ele, nossa, ele espanca a Ultra Beast. Ele espanca a Ultra Beast de todas as formas. E, tipo, você fica assim, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Nossa Senhora, que força é essa do Bewer? E o Bewer tava, assim, modo super saiadinho, velho. Ele tava muito forte e desceu a Surra na Feromosa. A Feromosa não conseguiu fazer nada. Nada mesmo. E aí ele acaba dando um super golpe nela. Ela cai no chão, fica tonta. Ele pega as Z-Crystals correspondentes da equipe Rocket, porque as Z-Crystals acabam caindo ali do... Onde a Feromosa tá escondendo no corpo dela, né? Então todas as Z-Crystals caem. Ele pega as respectivas Z-Crystals da equipe Rocket e vai embora, levando todos os membros da equipe Rocket. O Ash aproveita que, depois daquela luta bizarra que ninguém entendeu nada, aproveita e captura a Feromosa e depois envia ali pro Ultra Warm Hole, né? E ela vai embora mostrando a língua pro Ash, porque ela meio que não gostou do que eles fizeram. E ela vai embora, né? Meio emputecida, porque ela não conseguiu ficar com nenhuma Z-Crystals e foi expulsa da realidade onde o Ash está. E pra finalizar o episódio, o Ash acaba tendo que devolver as Z-Crystals de quem ela roubou, né? Então eles se dividiram ali, o Ash e os amigos dele. E a equipe Rocket acabou comendo umas comidas que o Bewer trouxe, né? Algumas frutas. Só que o Meow tá bem, mas bem chateado com o que aconteceu. Porque ele perdeu o amor dele. Enfim. O episódio termina assim, com o Meow até conformado, porque no final das contas ele possui a Jesse, o James, o Estufo e também o Bewer, né? Então acho que o Meow tá feliz no final das contas, ele não está sozinho. O episódio termina assim. Bom, pessoal, sinceramente, um episódio bem... Ok? É, acho que não tem que fazer muita coisa assim pra Ultra Beast, aparentemente. Eu gostaria demais que eles tivessem vestido pesado em episódios de Ultra Beast. Pra mim, o melhor até agora foi o do Guzlord. E os outros eu achei meio assim, né? Acho que se fosse colocar num top de episódios de Ultra Beast, seria Guzlord e Celestila. E o resto, tipo, tanto faz. E da Feromosa, eu gostei porque a gente sabe que é um Pokémon muito forte, né? Rápido e forte. Então a gente sabe que não é qualquer coisa. Então não tinha como deixar esse Pokémon num anime de uma forma meio medíocre, sabe? Ele tinha que ser forte. A não ser que ele fosse muito babaca. O que não foi o caso. Ela só gostava das The Crystals mesmo. Mas eu achei o episódio muito fraco. Eu achei que segue o ritmo ali dos outros episódios de Ultra Beast, sabe? Tipo assim, você consegue ver o poder do Pokémon. Que foi uma coisa que a gente também conseguiu ver no episódio, por exemplo, do Buzzhole. Mas... Fica por assim, sabe? Toda a historinha em volta foi boba. Então, eu não sei. Eu achei meio sensual. Meio sem graça. Sinceramente, eu não gostei muito desse episódio da Ultra Beast Feromosa. Mas eu vou dar quatro estrelas. Porque, pelo menos, a gente conseguiu ver de bom tom, né? O quão forte é esse Pokémon. E eu fiquei muito impressionado com o Beewer. O Beewer é o senhor Pokémon. Eu não sei ainda o que há por trás da história desse Beewer que está com a equipe Rocket, sabe? Eu sei que ele é o defensor da floresta ali. Mas deve ter alguma coisa a mais. Esse Pokémon... É impossível esse Pokémon ser só forte porque sim. A gente sabe do histórico dele com força. Mas eu senti que tem alguma coisa a mais ali. Cara, ele lutou de frente com a Feromosa como se não fosse nada. Mas tipo assim, nada. Ele destruiu ela. Destruiu. Enfim. No mais, é isso. Um episódio bem... Ok. Quatro estrelas por conta disso. Eu também me entreti bastante com a luta que o Beewer nos proporcionou com a Feromosa. Ela estava enchendo o saco já, roubando todo mundo. Eu não gosto de velocista, velho. Vocês vão me desculpar muito, mas... Qualquer coisa meio velocista já é meio OP. Seja em universos de super-heróis. E eu também não posso esquecer de dizer que os Ultraguardians meio que fazem um papel só pra comer episódio, né? Por instição de linguiça, pra eles ficarem morfando ali e consumir o tempo do episódio. Porque nesse episódio fica claro que eles de nada valem, né? Chegou o Beewer, detonou o Pokémon, né? E aí eles fizeram a captura e acabou. Então, meio estranho. Ah, eu também não posso esquecer de citar os Meltans. Os Meltans estão trabalhando agora pros Ultraguardians. Na verdade, lá com a Clefable. Né? Eles ficam trabalhando e ela recompensa eles com parafusos pra eles comerem. Meio bizarro, mas enfim. Isso aí já é um lance da Clefable com os Meltans. E se eles aceitam isso, ok. E até mesmo no mundo Pokémon. A Feromosa é uma velocista, sabe? Ela é muito rápida. Então, eu acho muito OP esse tipo de poder. Então, eu gostei de ver ela levando uma surra, sinceramente. Mas do resto... É... Eu acho que é um episódio meio fraco. Eu gostaria de ter visto mais ela em ação e não roubando os outros. Enfim, essa é a minha opinião. Eu não queria histórias genéricas pra Ultrabeasts. Eu acho que elas já são tão taxadas como uma coisa absurda no mundo Pokémon que os fãs não gostam. E aí, eles socam esses episódios. E eu vejo o anime muito como a perspectiva que você vai ter do Pokémon, sabe? Às vezes, você passa a gostar de um Pokémon quando você vê ele no anime. E eu acho que os episódios de Ultrabeasts, eles não ajudaram muito, sabe? Em sua maioria, como eu acabei de dizer. Enfim, minha opinião. Quero saber de vocês. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo aqui no canal. E, ah, mais uma coisa. Tá rolando um sorteio aqui no canal sobre os 6 anos, né? Você pode conferir aqui na descrição. E se você for um padrim, esse mês eu vou estar sorteando o Pikachu de cosplay do Guzma. Que, inclusive, por coincidência, semana que vem já teremos episódio aí do Guzma. O próximo episódio de Pokémon vai contar com o Guzma. Então, você pode concorrer a essa plush se você fizer parte aí do padrim desse mês aqui no canal. Tá bom? Então, você pode ser um padrim ainda esse mês. Você tem, acho que, uns 6 dias ainda pra ser padrim. E, se tudo correr certinho lá, né? Você confirmar seu pagamento pra ser padrim. Você vai estar concorrendo a essa plush do Guzma, oficial do Pokémon Center. Aqui está a tag, né? Originalzíssima, porque eu não gosto muito de bootlegs. Sinto muito. Enfim, essa plush aqui pros padrins. Beleza? Então, o link pra ser padrim está na descrição do vídeo. A gente se vê logo, logo. Inclusive, lá nos padrins. Um abraço, camuflados. Fui.